Neste momento o que está pensado são duas soluções. Uma consistente em atribuir, em permitir que haja telemóveis no interior dos estabelecimentos com números pré-fixados para os quais as pessoas podem ligar durante um período e obviamente isso é um trabalho que é preciso fazer com empresas de tecnologia, está a ser feito. E a outra é criar mais cabines telefónicas. É uma coisa que eu já não se hude, deixei de se usar, mas criar cabines telefónicas. Neste momento estão 150 cabines telefónicas, está-se a negociar 150 cabines telefónicas para o interior dos estabelecimentos para permitir que as pessoas possam contactar e não tenham que recorrer a esse tipo de métodos.